Venha celebrar a época natalícia e a passagem de ano em Mértola. Com vista privilegiada para o Rio Guadiana e para o Parque Natural do Val do Guadiana, está Mértola, a Vila Museu. Delicizo com a gastronomia e passeio nas ruas e ruelas cheias de história. Venha visitar a aldeia, o mercadinho de Natal e desfrute da animação especial da passagem de ano. Compre no nosso comércio local e ganhe vouchers de oferta com a campanha Natal 100% Local. Mértola deseja a todos o Natal 100% Local.